O curso de economia faz parte do programa de interiorização da Universidade Federal do Acre desenvolvido por meio de um convênio com o governo do estado Aqui em Acrelândia existe uma grande demanda de alunos mas de acordo com os acadêmicos o índice de existência aumentou quando começaram a surgir os problemas com a estrutura de pessoal Há mais de 60 dias eles estão sem professor o que pode prejudicar a data prevista para a conclusão dos estudos O TN aqui é um tremendo descaso com os acadêmicos de economia da UFAC aqui no município de Acrelândia Nós estamos com 60 dias sem aula a gente liga na coordenação, ninguém dá nenhum tipo de informação só diz que não tem previsão de mandar o professor para a gente aqui A insatisfação dos alunos com a falta de professor é visível Na verdade os alunos ficam desestimulados porque nem a coordenação, nem a Secretaria de Educação no caso como é responsável através da parceria entre estado e município dão satisfação, então os alunos realmente ficam revoltados nós como os acadêmicos estamos nos sentindo prejudicados Os acadêmicos se sentem abandonados pela coordenação do curso A cada mês é trocado o coordenador aí quando a pessoa está interagindo com a UFAC eles vão e trocam a coordenação aí a gente não sabe quem procurar não sabe a quem recorrer a respeito dessa situação estamos aqui largados, precisando do apoio tanto do governo como do município e principalmente da UFAC